Abertura Me leve ao bom motorista Do outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo Não vou Só pra dar o que falar Eu não sou gato de valenda Sou bicho humana A vida pra mim na cidade Grande Tá difícil pra dar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se ajeitar Tudo que se encontra pra dar Quero voltar Pra mim a terra No norte do mar No mato a gente se ajeitar No mato a gente se ajeitar No mato a gente se ajeitar Eu não sou gato de valenda Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de valenda Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de valenda Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de valenda Eu não sou gato de valenda